Alguns indivíduos que não foram infectados pelo novo coronavírus podem estar protegidos mesmo sem uma vacina. É o que sugere um estudo publicado nesta semana pela revista Netry, que analisou a formação de células T-reativas em pacientes saudáveis. Esse mecanismo de defesa em alguns pacientes apresentou familiaridade com o vírus SARS-CoV-2 e sugere que o sistema imunológico de algumas pessoas estaria mais preparado para combater a infecção pelo agente causador da COVID-19 que o de outras. A publicação do artigo foi aprovada de forma rápida por conta da importância do estudo e passou pela avaliação de outros cientistas e editores da publicação. O trabalho deve entrar na próxima edição da Netry em agosto, mas já está disponível para consulta online. Os cientistas analisaram amostras de sangue de 68 voluntários na Alemanha. Eles não tinham sido expostos anteriormente ao vírus. Ao menos 35% dos participantes possuíam em seu organismo células T-reativas ao coronavírus. É assim que são chamadas as células capazes de reconhecer e combater este invasor. Segundo os pesquisadores, essas células teriam adquirido uma memória para o vírus a partir de infecções anteriores. É o que eles chamam de imunização cruzada. Como as células T podem permanecer no sangue por anos após uma infecção, elas também contribuem para a chamada memória de longo prazo do sistema imunológico e permitem uma resposta mais rápida e eficaz quando há uma nova exposição a um antigo inimigo. No mundo, diversas vacinas estão sendo desenvolvidas com o uso de células T. A vacina brasileira, executada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pelo Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, é um exemplo. Nos Estados Unidos, a vacina da Inovil, chamada de Ino 4.800, teve resultados preliminares positivos e tem na composição estimulantes para aumentar a ação das células T. TV Alese, Cidadania e Informação.